Vamos ao debate. Dora, eu começo por você. É claro que tem um quê de provocação nessa iniciativa do Kim Kataguiri, porque teve uma grande repercussão nas redes sociais, esse ponto de combate à desinformação desse órgão criado pela AGU do governo Lula. Mas tem um debate de fundo, quer dizer, a regra vai valer para todos? Como é que vai ser isso? Pois é, essa é a questão. Vale para todos a regra? Aquela coisa que eu estava falando antes. As mentiras oficiais podem, as mentiras... A gente viu durante a campanha, por exemplo, o André Janones falava as barbaridades que fosse e não teve o mesmo tratamento que outras pessoas tiveram, não é? Porque o André Janones estava com o Lula. Então, isso já cria e já inocula uma desconfiança. Quando você fala, você é muito generoso e muito ameno. quando você fala que tem um quê de provocação, né, Felipe? É provocação pura, né? Uma provocação de... Esse quê foi uma provocação minha a você, Dora, para você cortar essa bola levantada. Ah, pensei que era a atitude dessa coisa do impeachment que teria um quê de provocação. Ah, não. Então, esse... A Tarja está dizendo, é exagero pedir impeachment do Lula, completo exagero. Mas o que não é exagerado? O PT, por exemplo, pediu impeachment de todos os presidentes da República, né? E nem por isso foi adiante. Então, eu acho que é um ato, assim, nem político, é um ato que não vai adiante. E eu não acho, Sila estava falando, será já ouvi isso, viu, Sila, de por que o Lula fala tanto em golpe, impeachment? Será que ele está com medo do impeachment? Acho que não. Já ouvi até uma história de que, nossa, ele já... Ele fala do Temer porque ele está com medo do Alckmin. Eu acho que aí já é viajar um pouco, né? Eu fico mais nessa... Naquela análise que eu fiz sobre a questão de limpar a barra do PT, reescrever a história. Olha, essa história de impeachment é algo que, quando a gente viu com o Collor que dava para fazer impeachment e ninguém morreu e o mundo não se acabou, essa história de impeachment começou a ficar um tanto banalizada, sabe, gente? Essa é uma discussão que a gente precisa ter. Raquel, outro dia, trazia uma questão com a qual eu concordo muito, eu estava aí presencial, quando ela disse, eu achava que a Dilma devia pagar pelo que ela estava fazendo, pelo governo desastroso. E eu disse ali, cochichei com ela, Raquel, concordo muito. Eu também achava, também tinha essa posição, porque a história podia ser outra. Eu acho que o instrumento do impeachment, entre nós, ele foi, de alguma forma não, de toda forma, muito banalizado. Qualquer coisinha é impeachment. Gente, uma hora dá uma confusão e as consequências não são boas. É uma medida extrema que a gente precisa voltar a encarar como algo ao qual não se pode recorrer por qualquer motivo. Um desconforto político, uma declaração mal posta, uma atitude mal colocada. Então, impeachment é uma medida extrema, constitucional, mas é extrema. E não é golpe, porque senão ia estar todo mundo no golpe e agora seria preciso punir os golpistas. O governo assumiu, então vamos punir os golpistas. Alckmin Tebbit, Lewandowski, o Rodrigo Pacheco, o Renan Calheiros, o Congresso inteiro. Então, não é assim, né?